Diego Souza, deixadinho, Alexandro pro Diego, limpou, outro chapéu que lance, gol! Pikachu com a direita, o Bruno Cesar com a canhota, vem o La Bola sem peso, vem Bruno com a canhota, bateu, golaço! Evander, lariou, Evander, experimentou, golaço! Gol do Vasco! Eles sabem da arte de catimbar, vai o Juninho na cobrança da falta, gol! No segundo elas não faltaram. Tenório, botou na frente, saiu o Magrão, Tenório, limpou o goleiro, limpou também o zagueiro, deixou lá dentro! Aí o Newton na perna da direita, uma bomba! Gol! Também se apresenta atrás do Diego Souza, de trivelinha, ih rapaz, o zagueiro se enrolou, a bola só brocou o Juninho. Juninho tem o Newton, pro Newton ele pega bem, gol! Com Douglas, tá de frente, tá de muito longe, ele arrisca pé direito! Gol! Edmundo, olha a fita do Edmundo, maravilhosa! Gol! É de longe, o Jefferson fica quase no meio do gol. Felipe Bastos, bateu. Jefferson saltou! Gol! Gol! Trabalhar a jornada pelo meio, trabalhou bem com o John Clay, o Riasco está pedido, ele traga o gol pro pé direito, bateu pro gol! 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 Vamos ver esse levantamento pra área. Olha lá vai sobrando, ele da viva. O chute de volei, o golaço! É hora de Atlético e Vasco, bola lá no ataque pro Benítez, recebeu o contra de bicicleta, que golaço! Meu Deus! Gol! Aí o Gilmar, cabe o tiro, de longe, golaço! Gol! Autoriza o árbitro, Andrezinho, correu pra bola, levantou na segunda, atrapa e gol olímpico! Golaço! Um para o Santos. Olha o Tales Magno, já domina dentro da área. Guilherme Paredes já fechava o cruzamento mais atrás, Felipe Bastos! Trafado, na hora de bater, olha o chute pro gol e que golaço! Gol! Vai tentar o lançamento lá pra área, bicicleta! Gol! E deixou o melhor pro fim. Tocou pro Diego Souza, ajeitou no peito, na queda do gol, chapéu no Belenero e relaxou! Gol! Vai bregar o Maxi Lopes, ganhou, bateu, colocado! Gol! 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 Amém.